Bem-vindos aquarianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita. É a primeira vez no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, como também ative o sininho, porque saiba, todo mês será a previsão do seu signo aqui no nosso canal, sempre no vídeo 1 e o vídeo 2, para não ficar extenso e você escolher qual é o melhor momento para você acessar os vídeos, ok? E saiba também, aqui é o primeiro vídeo, para saber de segunda, sempre no final da tela de cada vídeo, tem um chamamento aí para a sua previsão respectiva, ok? Vamos saber como é que será o amor para você, aquariano, nessa primeira e segunda semana do mês de junho, vamos lá. Vamos lá, aquarianos. Primeira e a segunda semana. Saiu a carta dos caminhos e a carta da aliança. Primeira semana de junho aí, aquariano, no amor, saiu a carta aqui dos caminhos. Ela fala muito da oportunidade, né? E cabe a você fazer a melhor escolha. Ela sempre representa as escolhas como resultado na construção do seu ser. Então, a gente está falando aqui no amor. Então, aí para casar aqui, saiu a carta da aliança. Então, você pensando na mudança, você pensando em mudar o amor, digamos, em relação a você crescer internamente através do amor, né? Então, aí a carta da aliança, ela representa isso. Juntando as duas cartas do caminho, a carta da aliança, pedido de casamento aí, namoro, compromisso. A carta, ela fala de união, ok? Então, é um momento de parceria para você crescer, porque parcerias são necessárias. E quando a gente está falando de um amor, a gente tende a crescer muito mais, ok? Vamos saber aí como é que será trabalho e finanças para você, aquariano, nessa primeira e segunda semana do mês de junho. Muita energia positiva. Muita energia. Primeira. Segunda. Saiu a carta. Saiu muito a carta aqui, ó. Um mês excelente de junho. Saiu a carta aqui da cruz e a carta das nuvens. Trabalho para você aqui nessa primeira semana aqui, aquariano, no mês de junho. Saiu a carta aí da cruz. A carta da vitória, né? De sucesso. Então, conquista à vista. Isso depois de um período de muita luta, ok? Então, é um momento agora de você escolher os resultados também de projeto que você vem lutando muito tempo. E os resultados vêm para você nessa primeira semana aqui de junho. A carta aqui das nuvens é uma carta que já na segunda semana, ela pede alerta. Ela fala alerta que ela representa confusão mental, a carta das nuvens. Você é aéreo, né? Então, cuidado, atenção, assinar documentos aí nessa segunda semana. Como também fazer acordo, porque você está com dificuldades para tomar decisões. Mas é o seguinte, como todas as nuvens são passageiras, então é um momento passageiro que você vai em breve sair dessa, ok? Vamos saber aí como é que será a saúde para você aí, aquariano. Primeira e a segunda semana do mês de junho. Vamos lá. Primeira. Segunda. Saiu a carta dos livros e a carta da criança. A carta aqui dos livros, ela fala que é o momento que você está se conhecendo mais. Então, é o momento também que você está sabendo lidar mais com os sinais que o seu corpo está te dando nessa primeira semana. Então, é o momento que você está pensando muito em buscar aí, né? De repente, meditação, exercício ao ar livre aqui, né? A gente muitas vezes passa nessa correria, esse estresse e a gente precisa respirar. Nada melhor que o ar puro e você fazendo exercício aí para mudar a sua rotina e você adquirir mais força mais ainda, ok? Oxigênio. Aqui nessa segunda semana saiu a carta da criança, ela fala de fertilidade. Então, é o momento aí que o casal, né? Se o casal tiver aí com pretensões, né? Planejamento, então, é o momento de fertilidade. Mas que não é o planejamento aí de gravidez, então é bom se prevenir o casal aí. Mas ela fala também do momento aí, né? Para você, aquariano, nessa segunda semana de muita vitalidade, muita energia, ela representa também, ok? Então, muita saúde para você aí, aquariano, mudar a sua rotina. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Para saber do segundo aí, a tela final, clica e você já vai para o segundo vídeo da previsão do seu signo. Muito obrigado, aquariano!